E aí galera, tudo bem com vocês? Acompanhe a leitura e vamos resolver mais uma questão. Nosso texto diz se inscrever e assistir as aulas de graça aqui no Calcule Mais. Acompanhe a leitura. Se não é verdade que naquele clube todo sócio é casado, então? Ele está falando que não é verdade que naquele clube todo sócio é casado. Isso aqui é uma proposição categórica. Nós estamos falando de uma negação da proposição categórica. Se ele falar que não é verdade, que todo sócio é casado, eu entendo que vou negar essa proposição categórica. E como é que eu nego todo? Eu uso algum. Então, se eu tenho todo sócio é casado, algum sócio não é casado. Então, olha só. Eu já posso logo de cara eliminar as alternativas que tem todos, que tem nenhum. E eu vou ficar com a alternativa que tem algum. Vamos ver. Algum sócio são casados? Não. Está errado. Algum sócio não são casados. E aí, professor? Mas a negação de todos não é algum? Sim. Mas, nesse caso, a negação ficaria que alguns sócios não são casados. E aqui, alguns sócios são casados. Isso está errado. E aí? Como é que eu faço, professor? Preste atenção na alternativa A. Ao menos um sócio não é causado. Ao menos um não traz o mesmo sentido de algum? Ao menos um sócio não é causado, ao menos um sócio não é causado. Claro que ao menos um é especificando, pelo menos um sócio não é causado. Pode ter mais. Mas, olha só. Não tem o mesmo sentido que algum sócio não é causado? Tem, não tem? Então, essa aqui é a alternativa correta. Vamos ver porque as outras são erradas, pela lógica. Olha, todos os sócios não são casados. Eu não posso afirmar isso. Eu falo que não é verdade que todo sócio é casado. Não significa que todos não são casados. Significa que alguns ou algum não é casado. Ou pelo menos um não é casado. Eu só não posso falar que todos são casados. Mas, não posso dizer que todos não são. Nenhum sócio é casado. Eu não posso falar isso. Para que todo sócio é casado. Não posso afirmar que nenhum sócio é casado. Pode até ser verdade, mas eu não posso afirmar pela estrutura lógica daqui. Porque a negação de todos não é nenhum. Certo? Todos os sócios são solteiros. Eu também não posso afirmar isso. Ok? Eu não posso falar que na negação de todos sócio é casado. Eu falo que todos são solteiros. Não, porque a negação de todos é algum. Tem aula de negação da proposição categórica lá no Cocule Mais para você. Beleza? Então, é isso. Algum sócio não é casado. Mas, em vez de usar ele é algum, ele usou ao menos um. Um sinônimo. Na verdade, um. Não diria sinônimo, mas uma expressão que tem a mesma equivalência lógica. A mesma ideia. Tá bom? Então, é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau.